Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Comunicado às pressas, Anderson Leonardo internado novamente. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Anderson Leonardo, do Molejo, volta ao TI e família pede respeito com o cantor. Nota divulgada no perfil do Grupo Molejo, nas redes sociais, informa que o momento é delicado, mas que o artista está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. O cantor e compositor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, voltou a ser internado em uma unidade de tratamento intensivo, ou UTI, no hospital onde vem tratando um quadro de insuficiência renal. No início do mês, a unidade de saúde havia informado que o cantor vinha apresentando melhoras. Contudo, de acordo com a nota divulgada no perfil do Molejo nas redes sociais, a situação ficou um pouco mais delicada. A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade intensiva de terapia, em decorrência de quadro de insuficiência renal, dizia parte da nota. Tchau. 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 Tchau.